Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? A mensagem de hoje está em João capítulo 6, versos 48 até o 51, que diz assim Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Para que todo o que dele comer não pereça, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Hoje é dia de você parar um pouquinho e pensar. Será que eu estou me alimentando bem? Você sabe que os médicos nos orientam a comer basicamente três vezes por dia. No café da manhã, no almoço e no jantar. Ok, isso é importante. Mas eu pergunto, e a vida espiritual? Como está o alimento espiritual? Aqui fala que Jesus é o pão da vida. Nós precisamos também alimentar nossa vida espiritual. E a gente alimenta através do pão, através da palavra. Por isso, eu quero convidar você a tomar uma decisão nesse final de ano para ler mais a Bíblia, para orar mais, para se alimentar mais do pão espiritual que é Cristo Jesus. Somente assim você será uma pessoa forte, uma pessoa melhor preparada, uma pessoa saudável espiritualmente falando, para que você não caia nas tentações e armadilhas desse mundo. Faça isso e você será muito mais abençoado. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia na presença de Deus. Amém. Amém.